A CIDADE NO BRASIL 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 A VE 시간이ja T посó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Tu que dizes de ser o Hijo de Deus, por que não te salvas, e nos salvas a nós também? Estas, não dudes do poder de Deus, rebosíjate da glória que te cabe por morir, ao lado do Mesías verdadeiro, nós, na verdade, aqui estamos sofrendo o castigo afrentoso da cruz, com justiça pagamos a pena que merece nossos delitos, mas Jesus nunca fez nada a ninguém. Senhor, acuérdate de mim, quando estes em teu reino. Senhor, acuérdate de mim, quando estes em teu reino. En verdade te digo, que esta mesma tarde estarás comigo, em meu paraíso de meu padre. Mulher, dê aí a tua filha. Mulher, dê aí a tua mãe. Sim, eu vou tomar como mão. Tenho sed. Padre meu, por que me has abandonado? Tudo, tudo está consumado. Padre meu, Padre meu, em tus mãos, encomendo a meu espírito. Me aseguraré que este muerto. Padre meu, Jesus mía, sobre a cubra onde se arrojan os perros rabiosos, desmundo te hallover. Que daño hiciste tú para que te traten de este modo, si siempre enseñaste la verdad. Pero agora te encuentro en este leño coronado de espinas con resignación. Para salvar del pecado a toda la generación. Padre meu, Padre meu, que foi desprotegido, que agora, que agora, son tes malduras, que as me imediato a minha angustia. Amor. A angustia que nunca me hizo pensar, que até aqui chegaria a minha última hora. Tu me has dicho que pronto nos sanaremos enamoradas eternas. Ah, que esse momento, o este lejano, te lo digo eu, que he derramado minhas lágrimas. Como tu sacro, que juntas al pie de leño, vienen a ser un mismo dolor. Vengan, vengan conmigo y no se lastimen más. ¡Casareno! 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 No me respondes. No importa. Escucha mis palabras. Yo me rio de la voz de la tempestad y me rio de toda esa raza cobarde que huye espantada cuando el rayo truena sobre sus cabezas. La mía no te inclina jamás. Si eres hombre, te venceré. Estoy seguro de ello. Y si eres Dios, te advierto que me hallo dispuesto para la lucha. Tú dijiste que sería inmortal. Pues bien. Solo los dioses son inmortales. Dios soy Dios. ¡Que comienza la lucha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Samuel, Samuel, que queres, que queres, soy Gabriel, el mensajero del país, a decirte que tu hora ha llegado y vas a ser maldecido igual que, igual que mi hermano, Lucifer, vas atado en las lenguas del infierno, vas a estar maldecido por toda la vida, vas a estar maldecido, estás advertido, ingrato, mira, mira a Jesús de Nazareno, aunque esté crucificado, en un crucifico, verás, creo que no lo verás, una luz que tu no conocerás, anda, anda maldito, anda maldito de Dios, maldecido por toda la vida, ingrato, igual que mi hermano, Lucifer. ¡Gracias! Obrigado. 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 Eu sou a minha vida, por amor. Eu sou a minha vida, por amor. Que é amor? Eu sou a minha vida, por amor. Mas me ganho de me suprimir, e eu sou a minha vida, a paz de sabermos salvar por o condenado. E de sabermos for a sua vida. Deus diz, aqui no silêncio de meu coração, eu vejo seu manifesto que eu me amorei. Eu sei e creio que minha força não se verá de saudade, pois você diz, como você está abandonada em minhas mãos, eu estou abandonada em minhas mãos. Amém, Padre eterno, em suas mãos, eu vejo o corpo de meu querido irmão. Amém, amém, amém. 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 Amém.